Próximo. Pronto. Acabou de aprontar a nossa imagem. Vamos ver como ela ficou. Ó, ó o fogo lá mexendo, o rabo do cavalo, as pessoas andando. Vamos repetir? Sejam muito bem-vindos ao Amário Marcini, 100% focado no YouTube. E no vídeo de hoje, vou trazer uma função do CapCut. Esse editor de vídeo gratuito, esse editor de vídeo leve para quem quer baixar no seu computador no Windows. Ou se você quiser, você pode utilizar ele online. Eu rapidinho vou mostrar para vocês as opções que vocês têm. O CapCut tem filtros e modificadores de voz. Sim, inclusive um que pega até a sua narração e bota uma trilha sonora no fundo. Então, de forma, a sua voz tem uma trilha sonora. Nem tanto, nem isso aí, nem tanto. Mas nós temos ali alguns filtros muito interessantes para modificar a sua voz. E temos filtros e temos vozes também, modificadas, que ficam perfeitas numa narração de duas. Ali tem duas vozes. Mas a gente vai ver tudo isso. Eu mostro tudo sempre detalhado para vocês. Se você não sabe disso, é porque não é inscrito. Já aproveita o momento. Já se inscreve, ativa o sininho, para você ficar bem informado, que eu sempre trago tudo sobre o YouTube. E como eu falei, o CapCut, ele é gratuito e fácil de trabalhar. E eu vou fazer esse vídeo unicamente modificando a voz. Porque eu já tenho um canal, onde eu aproveito alguns vídeos meus do passado, faço uma remexagem de voz, uma melhoria, boto uns filtros e toco para frente. Então, nós vamos agora para a tela do Google, onde eu vou mostrar para vocês como pegar e trabalhar com CapCut, pura e simplesmente. Vamos aqui na tela do Google. Então, para quem não tiver instalado o CapCut ou utilizado ele da forma online, CapCut é esse primeiro aqui. www.capcut.com Editor de vídeo completo. Estou abrindo aqui em uma conta nova minha. Aí ele vai aparecer esse aqui. Se você quer continuar com esse grupo, se você quer continuar com aquele e-mail, aqui ok. Atualizou. Editor de vídeo online ou baixar para o Windows. Eu não consigo baixar agora para o Windows, porque eu já tenho dentro do meu Windows, ele registrado, ele baixado. Então, eu posso utilizar ele online. Aí você vai usar com este e-mail. Quando eu falei este e-mail, você vai usar com o seu e-mail. E aqui você começa a trabalhar com ele online. Carregar do computador do Google Drive do Drops. Vou extrair áudio. Então, do computador, eu venho aqui, separei aqui uma aula do meu curso, só porque ela é curtinha. Aí você colocou ele aqui no registro, basta você clicar, ele vem para a sua timeline. Assim é da forma online que você começa a editar. E para quem já tem ele instalado no Windows, eu venho aqui, CapCut. Olha, ele não pesa tanto. Eu aconselho vocês a instalarem, tá? Melhora muito o nosso trabalho, fica registrado projetos. Eu, pelo menos, gosto muito mais dele instalado. Eu já tenho minha pasta aqui, mas vamos dizer que eu quero começar um novo projeto. Você vai ver aqui em cima e clica. Deixa eu trocar este mouse aqui. Você clicou em novo projeto, aparece esta tela aqui para quem tem ele instalado no Windows. Que aí também é melhor importar. Vou pegar downloads. Como falei, eu separei uma aula aqui do curso, que ela é curtinha. Meus vídeos costumam ser longos, mas aqui só tem 4 minutos. Automaticamente, ele aparece aqui e já aparece aqui. Você pode arrastar ou você pode apertar este maisinho. Ele vem para a linha do tempo. Essa é a parte básica do CapCut. E agora vamos começar a trabalhar com essa modificação de voz, que é o objetivo deste vídeo. Então, nós vamos selecionar a nossa faixa. Aí nós vamos vir aqui em áudio. E aí você tem o básico, que é o aumentar, né? Vamos deixar passando aqui. Nas nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer. Ou diminuir. Fica Labs é o laboratório. Aí fica que é homenagem àquele bonequinho. Quietinho, vai aumentando a voz. Fede alto, você tem a sua voz normal e vai diminuindo até terminar. E aqui é a normalização do nível de volume. E aqui embaixo, aprimorar a voz é pró. Aí nós temos aqui redução de ruído e canais também. Mas nós vamos trabalhar mais no modificador de voz, que é aqui do lado. Tem o original. E aí tem alguns que são pró, filtro de voz. E outros que são gratuitos. Os gratuitos têm uma variedade. Eu vou botando aqui e vou mexendo neles ali. Só para a gente ver. É mais uma inteligência das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica Labs. Pica Labs é o laboratório original das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica Labs. Original, isso daqui. Aí você vai. Baixo. Da nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica Labs. Pica Labs. Original. Da nossas inteligências artificiais. Da nossas inteligências artificiais. Na nossas inteligências Profundo Lembrando que você pode Mexer aqui embaixo com tudo Vou mexer com isso aqui pra gente ver Pica Labs É o laboratório Pica É uma homenagem àquele bonequinho Pikachu É mais uma inteligência Que ajuda muito, é gratuito Comentário Tom Ela vai te informar Mais uma vez, imagens Aqui você demorificou minha voz totalmente Mas fica meio robótico Distorcido Mas antes eu tenho que passar aqui Original Na nossas inteligências artificiais Original Original Na nossas inteligências artificiais Bateria fraca Bem robótico Da nossas inteligências Ative Da nossas inteligências Artificiais E hoje vamos conhecer o Pica Labs Pica Labs É o laboratório Na nossas inteligências Artificiais E hoje vamos conhecer o Pica Labs Ele dá exatamente aquele sistema de vinil, tipo, aquele barulhinho que a agulha fazia. E volta a repetir, você consegue aqui embaixo regular tudo. Aí os barulhos do fundo vão aparecer mais. Da nossa inteligência artificial. Você consegue modificar bastante a voz das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Pica-Labs. E o sentitizável. Das nossas inteligências artificiais. Isso, são filtros, tá gente? Filtros de voz. E já modifica a voz. Das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica-Labs. O Pica-Labs é um personagem de voz. Então você pode unir a um filtro desse a um personagem de voz. Nós temos aqui seis personagens. Eram cinco, virou seis personagens de voz que a gente pode utilizar. O Pica que é uma homenagem àquele boneco. Das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Esse é aquele famoso elfo, né? Aquele... Até hoje eu não sei que bicho é aquilo ali. Mas é um personagem. Vamos botar o original. Das nossas inteligências artificiais. Das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Pica-Labs é o laboratório. O Pica que é o melhor... Aqui no Jesse, ele não tem um controlador. Mas a gente pode utilizar com filtro. Mas esse aqui modifica a voz. E fica muito interessante. Para quem quer utilizar uma outra voz. A homenagem àquele bonequinho Pikachu. É mais uma inteligência que ajuda muito. É gratuita. Ela vai transformar mais uma vez. Modificou totalmente minha voz. Ninguém vai dizer que é o Mário que está narrando. Vamos lá. O estilo, que a gente também já conhece. Vários programinhas nós temos. Das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica-Labs. E da mesma forma, a gente pode mexer aqui embaixo. O laboratório Pica que é uma homenagem àquele bonequinho Pikachu. É mais uma inteligência que ajuda muito. É gratuita. Ela... Aumentar o timbre e diminuir o tom. Vai transformar mais uma vez. Imagens e vídeos. Ou seja, pequenos e jogos. Na verdade... Das nossas inteligências artificiais. E hoje vamos conhecer. É outro muito bom de utilizar. Nós temos alguns que parecem muito robóticos. Mas nós temos as opções. Como o Jesse, como o Becher. Como a gente lá nos filtros mesmo. De modificar a voz e não ficar robótico. Tanto o Jesse e o Becher. No início eles demoram a carregar. A primeira vez. Depois fica mais fácil. Da nossa inteligência artificiais. E hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Pica-Labs. É o laboratório Pica que homenagem àquele bonequinho Pikachu. É mais uma inteligência que ajuda muito. É gratuita. Ela vai transformar mais uma vez imagens e vídeos. Ou seja, pequenos slides na verdade daquela modificação. Para ele poder fazer o contexto todo. Lembrando que para utilizar o Pica-Labs. Que é esse aqui. Esse primeiro aqui. Pica-Labs. Então como é que modifica. Está bem perfeito. Vai. A sua adicção vai igualzinha. Vai tudo igual. Vai tudo igual. Então você pode usar esse modificador de voz. E robô também. A gente já conhece. Essa é bem robótica mesmo. Da nossa inteligência artificiais. Hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Pica-Labs. Diminuir pela metade que já melhora. É o laboratório. Pica-Labs é homenagem àquele bonequinho. Pikachu. É mais uma inteligência que ajuda muito. Essas são as vozes que nós podemos fazer. E você cada vez mais. Conforme vai trabalhando. Você vai conseguir identificar qual é o melhor filtro. Por exemplo. Para nossas inteligências artificiais. Hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Para nossas inteligências artificiais. Hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Aí o que aconteceu. Eu botei o filtro tremer com o elfo. Aí o elfo vai narrar tremendo. Pica-Labs. É o laboratório. Pica-Labs é aquele moleque. Se você não quer nenhum filtro. Você tem que vir aqui e deixar o original. Nas nossas inteligências artificiais. É o elfo com o original. Porque eu tinha deixado no elfo lá. Vamos conhecer o Pica-Labs. E dentro dos personagens de voz. Tanto a Jessie. Quanto o Bessie. São ótimos para a gente trabalhar. Da nossas inteligências artificiais. Hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Da nossas inteligências artificiais. Hoje vamos conhecer o Pica-Labs. Pica-Labs. E agora nós vamos em Fala e Música. Se você quiser Hip Hop, Reggae e Jazz. Você vai ter que ser Pro. Ou Folk. Você pode usar gratuito. Mas tem que ter no máximo um minuto de clipe. Deixa eu botar aqui. Vou dar um corte aqui. Vou deixar 40 segundos aqui. Vou CTRL-B. Vou tirar isso aqui. Depois eu volto. Pode deixar só esse aqui. Áudio. Fala e Música. Então vamos ver como é que fica. Esse texto com o Folk. Da nossas inteligências artificiais. Nós vamos conhecer o Pica-Labs. Pica-Labs. É o laboratório. Pica que é homenagem àquele bonequinho. Pikachu. É mais uma inteligência que ajuda muito. É gratuito. Ficou até engraçado. Então todas essas aqui são as possibilidades que nós temos de alterar nossa voz hoje. Com esse programa CapCutting. Que é um programa que eu falei muito leve para o computador. Você tem online. E totalmente gratuito. E aí como eu falei. É basta você ir testando aqui e combinando. Então é até engraçado. Agora lembrando que na hora que eu retorno aqui com o meu vídeo completo. Ele não deixa que os clipes tem que ter entre 5 e 60 segundos nessa parte aqui da música. Eu vou pegar esse vídeo aqui. É uma aula do meu curso. Vou colocá-la à disposição. É uma aula só. Não tem problema. Inclusive está na parte de bônus lá. E vou transformar ele todo na voz da Jessie. Deixa eu voltar aqui. Áudio. Que saiu. Na voz da Jessie. E vou colocar para vocês um link na descrição. Vou deixar ele não listado aqui no canal mesmo. Para quem quiser ver. Mas ela ficou assim. Esse artificial. Nós vamos vir aqui embaixo. Em Create. Vai vir. Vai ter esse maizinho aqui. Eu devo colocar o promise. Ele fica perfeito. O vídeo inteiro. Aí depois é só você vir aqui. Exportar. E botar o nome para ele. E exportar. Eu vou fazer isso. Vou deixar como eu falei para vocês. O link na descrição. Aí vocês vão ver como é que fica. Totalmente fácil. Você multiplicar seus vídeos dessa forma. Você bota logo. Bota um efeito. Quando você for mudar a voz. Coloca um efeito. O CapCut tem vários efeitos. Já fiz vídeo aqui mostrando os efeitos do CapCut. Dá uma modificada. E você reaproveita esse vídeo. Você consegue reaproveitar esse vídeo. Se ele não tem a legenda. Você bota a legenda. Principalmente se for um vídeo que está no seu canal. Que ele não está dando mais visualizações. O que eu fiz? Eu fui buscando vídeos meus. 90 dias sem nenhuma visualização. Aí eu pegava o vídeo. Tirava do meu canal. Ele é meu. Eu baixava ele. Colocava aqui uns efeitos. Dá para modificar. Uma máscara. Troca a voz. Bota uma trilha sonora. Caso não tenha. Pronto. Você aproveitou esse vídeo. Cria em outro canal. Você vai lá e coloca. E tenta lá. Como diz. Tenta a sorte. Para a gente poder cada vez mais aproveitar o nosso trabalho. Como eu estou falando. Quando a inteligência social chegou. Ele agilizou muito o nosso trabalho. Mas também nós podemos aproveitar essa mesma inteligência. Para reutilizar o nosso trabalho. Eu vou deixar aqui para vocês. Um outro vídeo que eu falo sobre o CapCut. Onde eu mostro. Essa parte que eu coloco os efeitos. E aqui. Vou deixar. Um webcast. A maestria do YouTube. No qual essa aula pertence ao curso. E a partir de 5 de dezembro. Até 31 de dezembro. Vamos ter uma promoção. Retornando ao preço de 99 reais. Sim. Vai voltar. De 129. Vai retornar a 99. Como eu não fiz Black Friday. Estou fazendo agora a promoção de Natal. E do meu aniversário. Que é 19 de dezembro. Então. Do dia 5 de dezembro. Até o bom velhinho. Passar no dia 25. E o ano novo. Vai estar a 99 reais. Repetindo. Aqui do lado. Um vídeo sobre CapCut. E do outro. Tumcast. A maestria do YouTube. E se você ficou comigo até agora. Muito obrigado. Aguardo você. No próximo vídeo.